Hoje é dia da gente programar o nosso fim de semana, saber com antecedência o que chega aqui na região pra gente fazer a festa, né, Ana Laura? Boa noite. Boa noite, Carol. Nem preciso dizer, tá cheio de opções pra gente curtir. Opções boas, né? Com muitos shows, espetáculos, pra gente curtir muito o nosso fim de semana. Falando dos shows, o destaque vai pro sertanejo, mas também tem funk, axé e MPB. Olha, tem um show muito bom daqui a pouquinho e se fosse um pouco mais perto, Carol, eu iria. Eu tenho que trabalhar amanhã, cedo, então... Entendi. Vamos saber que show é esse, então? Wesley Safadão e Kevinho se apresentam em Bragança Paulista a partir das 9 horas da noite. Em frente ao paredão, me acharraba, me acharraba, me acharraba. Nessa sexta, tem show das irmãs Maiara e Maraís em Mogi, Guaçu, a partir das 7 da noite. Às 7 também tem show das duplas Henrique e Juliano e Otávio e Rafael em Sumaré. Já em Bragança Paulista, é a vez do DJ Alok e da cantora Nayara Azevedo subirem aos palcos. O evento começa a partir das 9 da noite. E pra fechar os shows desta sexta, tem Zé Neto e Cristiano em Campinas, a partir das 11 horas da noite. E olha, tem mais shows chegando na nossa região. Vamos ver agora os que acontecem no sábado e no domingo. No sábado tem show do Jefferson Moraes e do MC Quequel, às 4 da tarde, no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. Alô galera de Sumaré e região, aqui quem fala é a Maiara. Aqui é a Maravilha. Dia 14 de abril estaremos aí com a festa das patroas, hein? Alô galera de Sumaré e região, aqui é a Marília Mendonça, passando pra avisar que dia 14 de abril eu estarei presente como presente com vocês no Sumaré Arena Music. No sábado também tem Jefferson Moraes em Mojiguassu. E no mesmo dia tem o DJ Alok. O evento começa às 7 da noite. Continuando com os shows, tem Zé Neto e Cristiano e Léo Santana em Bragança Paulista, a partir das 9 da noite. Fechando o sábado, tem Demônios da Garoa em Indaiatuba, a partir das 9 horas da noite. Alô galera de Sumaré, tamo voltando, né Marcelo? Isso aí, ó, dia 15 de abril a gente tem encontro marcado com vocês, viu? Bora curtir com a gente, não vai ficar de fora dessa, até lá. Fechando os shows do fim de semana, no domingo tem Henrique Juliano em Bragança Paulista, a partir das 9 da noite. Olha Carol, seguindo com as dicas, também tem muitos espetáculos pra gente conferir neste fim de semana, de vários gêneros aí, comédia, drama, enfim, é só escolher o preferido, né? Vamos ver, então. Amanhã, a Orquestra de Violas e Cultura Caipira de Valinhos encerra a temporada do espetáculo Leve Viola. O evento é na sala Acristo de Camargo, no Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba, a partir das 8 horas da noite e a entrada de graça. Aqueles dois é um espetáculo que retrata a intolerância e a homofobia. A montagem vai ser apresentada no SESI Amoreiros de Campinas, nesta sexta e neste sábado, às 8 horas da noite. A entrada é de graça, mas não se esqueça de reservar os ingressos pela página sesisp.org.br barra meu, traço SESI. O projeto de dança Entre o Óbvio e o Nunca Visto, da bailarina Cora Lasso, vai ser encenado neste sábado, no Salão do Movimento, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. A apresentação acontece a partir das 8 horas da noite e a entrada é de graça. Nossa! Puxa! Puta gente! Cássio Escapim e o Nino do Castelo Rá-Tim-Burro, vêm para Campinas apresentar o espetáculo Admirável Nino Novo. A peça acontece neste sábado e domingo e no próximo fim de semana também, sempre às 3 horas da tarde. O espetáculo Se Existe, Eu Ainda Não Encontrei, vai ter sessão neste sábado, às 9 e meia da noite e no domingo, às 7 da noite, em Campinas. E aí, gente, tudo bacana? E este fim de semana, a nossa região recebe a peça Tudo Bacana, com a Thalia e a Gabi. Nesta sexta, o espetáculo é em Araras, já no sábado em Piracicaba e no domingo, em Limeira. E olha, gente, eu me despeço com uma dica de graça. Já está rolando o projeto Vitrine Cultural e Gastronômica aqui em Campinas. Tem várias peças de teatro, workshop de gastronomia e oficinas para as crianças. As atividades acontecem até este sábado, dia 14, das 8 e meia da manhã às 7 horas da noite, no Centro de Educação Unificada, o Céu do Jardim Florencio. Então, reforçando, toda a programação é de graça, mas a oficina e o workshop devem ser agendados antes, pelo telefone 19 3705 8151. Muito bom, ela sempre vem carregada de dicas para o nosso fim de semana. Obrigada, boa noite para você, Ana. Obrigada, Carol, para você também. Tchau, gente, bom fim de semana.